No mês dos namorados, uma edição especial do Upsociety para a data apaixonada. A empresária Gabriela Zancopé e o vereador Rafael Macris em capa e recheio da edição no ensaio fotográfico bem especial. Eu acho que quando nós fazemos um retrato, o retrato tem a função de mostrar o que realmente é a pessoa, a realidade. Então nós fizemos uma maquiagem leve, que já é um estilo nosso de trabalho, fizemos um cabelo mais espojado nela. Nele eu fiz uma maquiagem corretiva masculina para ficar bonito na foto, não precisar de retoque. Então a proposta foi essa, mostrar ele como são e ela como mulher, dar uma valorizada, dar um up, levantar a autoestima para que a pessoa se sinta bem ao ser fotografada. Gabi, fala para a gente qual está sendo a expectativa para esse dia dos namorados, o primeiro dia dos namorados e vocês juntos, né? A expectativa é muito boa, né? Principalmente os primeiros anos, é muita paixão, é gostoso passar junto. E acho que a gente se dá muito bem, né? Então é uma expectativa de esperança, de amor, até com um pouco de conquista, né? Da gente estar junto, é gostoso. O que você tem a dizer, Rafael? É, muito bom, muito feliz por estar passando o primeiro dia dos namorados junto com ela. É mais ou menos há um ano atrás que a gente ficou a primeira vez, mas estamos namorando só há sete meses. Então, o primeiro dia dos namorados a gente nunca esquece, né? Assim como o primeiro beijo, o primeiro encontro. Então o primeiro dia dos namorados vai ser bastante especial. O que foi para vocês fazerem essa sessão fotográfica aqui para a gente, doutor Doutor? Ah, é divertido, né? Sair um pouco da nossa rotina. Ele até está mais acostumado com fotos, essas coisas. Eu já fiz alguma coisa, mas junto é engraçado para a gente, é gostoso. É legal, foi divertido também passar uma manhã aqui com todos vocês. É muito gratificante para a gente e sair um pouco da rotina, que nem a Gabi falou, é gostoso para dar uma descontraída nessa correria tão grande que a gente vive, né?